Música Fala galera, eu sou o Diogo e bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, galera, a gente vai fazer um subidão de dirigíveis aí Feito pelo Freitas, tamo junto, Freitas foi o Freitas P, né? Beleza, galera, tamo junto, espero que vocês gostem aí, cara Tá o Stop e o Augusto, e vamo lá Bora lá Ele fez um subidão de dirigível, mano Um subidão de dirigível, é o que? Tem que soltar o paraquedinhas em algum momento, será? Não sei, ó lá a subida lá com o dirigível Primeiro tem que vir aqui, é tudo por baixo aqui o bagulho Ai, foi a primeira pessoa Ô louco Olha os caras pulando já Por enquanto não tem nada pra pular Aqui já freia, ai, já me arregaçaram Os moleques já sabem até a... O ângulo da curva já da corrida, meu Deus Olha lá Olha, é da hora, mano Eu achei que era bem mais no céu pela tambinete de serviço Ai, calma Ih, aqui tem que pular, eu acho Fazer aquela porra Calma aí Eu acho que aqui tem que pular, não sei É isso mesmo Tem, tem que pular Aí, ó Isso mesmo Ah, isso mesmo Eita, o cara pulando pra fora Caralho, que tal Aqui não vou muito rápido, não Ih, moleque doido Aqui não vou muito rápido, não Ih, o carro aqui agarrou Tá pulando, só Ai Pô, é difícil Escorrega, velho Muito Só que você pula e volta pro bagulho Escorrega Ai, não, não Ai, eu agarrei no bagulhinho Caraca, é difícil É que mora que acaba o pulo, velho Aham Calma Escorrega Devagarzinho Como é que solta o paraquedas? É, aperta o pulo e aperta o x depois O pulo é o freio O freio não, quer dizer A buzina Tô indo Devagarzinho, mas tô indo Caraca, velho Caralho doido Ai, ai A galera não tá ligada Mas tipo, ele fica escorregando pro lado, tá ligado? Ai, não Não, não tinha que ter pulado aqui Ai, mas deu bom Eu esqueço que o pulo desse negócio é mó cavalo Eu olhando a thumbnail Eu achei que era tipo uma ride, tá ligado? Eu acho que a gente vai fazer uma ride com esse carro Olha os caras pulando Caraca, tem mais paradinha lá pra frente Aham Ai, ai O GC tá aqui Bora, o GC Eu tava com saudade de GC, mano Não tem que pular não, mano Tinha um tempão que não jogava com o GC Aí, ó É, só pela esquerda o top Pela esquerda tem uns bagulhinhos Ah, GC Até que chega Oxi, o GC ficou mais alto, velho Eu não, por quê? Mensagem, né Tá, pô, mano O GC tá fazendo um bugzinho pra subir, velho Como é que ele conseguiu ficar tão alto assim? O local vai chegar, não O local vai chegar, não Vai nada, restaurar logo Caralho Ó, brilhante Não, mó Borrachão É, tô com sono, galera Pula, Diogo Pula pra casa Não, sim, mas só que o meu tinha ficado mó baixo Oi, Freitas Segura, tem que segurar pra baixo Aí Segura pra baixo, Diogo Não, tô botando Só que eu tinha colocado pra baixo E ele não tinha chegado até lá Eu vi que não ia chegar, tá ligado? Eu cancelei Porque agora chega Sim Tem Vem quarto Caralho, tomou aqui em cima Ai, meu Deus Ai, chegou, boa Ah, moleque doido Bora, galera Da hora, mano Maneiro, né? Gostei É Freitas mesmo? Criador HFA? É, mano Eu não comecei a falar o nome criador errado, velho Aquela UES lá que eu fiz Ah, não Aquela foi o Fael que fez A de ontem, mano Ah, aproveitar e falar Galera, o feedback do vídeo de ontem foi monstro, hein, velho Nunca um vídeo chegou Teve um feedback tão bom, rápido, assim, sabe? Em menos de um dia Foi 9 mil visualizações Quase 1.500 likes É, mano Pô, tem que pular pra cima, né? Pra ele pegar o checkpoint ali Ah, não pulei Já restaura Caraca, velho Garoteando nos bagulhos É que eu tô com som, galera Acordei agora há pouco Aí os reflexos Ah, mano Que bicho burro Não pula, meu carro, velho Tem que dar red, velho Que ele perto, não coisa, não? Vamos ver Pula, bunda Aê Agora foi Ih Não, você tá em quadro Mas olha meu carro não chegando no bagulho Olha meu carro não chegando no bagulho Olha Tem alguma coisa errada com meu carro Mano, vai chegar não, mano Chegou nada, hein Carro burro, ó Olha que bunda Olha que bunda, mano Eu tenho que pular e esperar depois Pra abrir o paraquedas Ó, eu queria falar nada, não Mas essa corrida aqui tá Agora vai Ah, mano Meu carro não vai chegar no bagulho de novo Quer apostar? O que será que eu vou dizer, hein? Conseguiram chegar no bagulho? Chegar sim, Jô Vou tentar acertar isso aqui Que tem uma parte, tipo uma rampinha Vai, me joga Não vai Pô, na moral, velho Eu tô com um azar do caralho Ele tem um cavalo, caralho Pô, na moral, Augusto Eu tenho problema de pulo, velho Com esse carro, velho O que, Jô? O carro não chega no bagulho Pula a parte do jeito e dura pra baixo Sim, mas ele não vai Olha aí, mano Ah, na moral Na moral, galera Na moral Mano, dá É uma doença Eu tô com alguma doença Pega a velocidade Não stop Eu tô fazendo isso, mano Tu vai ver, ó Tipo, ó Eu tô pulando Não, Diogo Não, filho Não, você tá na Disney, galera Tá na Disney Por isso que vai Por que eu fiz errado aqui? Derrei lá no golzinho Lá atrás Aqui, ó Olha só É a altura dele, mano Diogo Não é emocional, não, Diogo Vai, me ensina aí Tá aqui, ó Ah, velho Como que vocês conseguem subir tão alto Ou não, mano? Tá ré, filho Lá no gol Aí tu pula do gol Você fala? É, mano É tipo juntinho Já aperta Já aperta Junto O L3 O L3 O X E o coisa pra baixo Eu tô apertando também o L2 Mas eu não sei se tem nada a ver Aí, agora vai É que eu tava pulando E apertando depois, velho Acho que agora chegou Ai Mas e aí? Ah, aqui é só pular, tá bom Caraca, mané Fiquei um tempão ali, velho A Disney falou que o criador inovou muito Mano, sem maldade Ficou nível criadores betas de qualidade, hein Caça Pissa Pula É E de novo Quem novo é inovador Obviamente Ah, não 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 Aí, velho Olha o azar, galera Na moral, galera Na moral Olha o azar, velho Aí, o que que acontece? Eu volto tudo Por quê? Porque eu sou um otário Eu sou o mula Eu sou a besta mula Eu Caceta, velho Mas nessa curva de dirigível aqui Nossa, eu quase me ferrei Agulha, você tá onde? Tô Eu fico fregues aqui na Disney Na Disney Vou pular devagarzinho Pegar velocidade mais não Eu pulei tudo certinho Na última Eu vou e passo do agulho Ah, é pra entrar no tubo Que você errou O agulha antes de acionar Como assim? Na última aqui Onde eu cego aqui Agora coisou Aqui eu vou devagarzinho Pronto E agora é só pegar velocidade E pular no bagulho Que isso, cego? Eu cego voltando no bagulho, mano No rolê Calma Já abri antes Aê Agora vai, mano Caraca Ah, não Trolou, mano O cara que voltou aqui Ah, na moral, velho Puta que pariu, mano Calma, calma, Diogo Vai dar bom, mano Relaxa Diogo Pô, finalmente Caraca Pô, na moral, velho Na moral Que atraso de vida isso aqui Consegui, galera Finalmente Atraso de vida Atraso de vida isso aqui, pô Na hora que eu consigo passar O outro vai e bate no meu carro Pô, vizinho da hora Ah, galera Realmente eu fiquei puto aqui, galera Cês não viram aí Que eu cortei, mas eu fiquei muito puto aqui O serviço tá maneiro, mas porra Na moral Você vai se estressar um pouco aí também, tá? No, no, dos dirigíveis Não é tão fácil subir, não Não é tão fácil subir, não Dá pra dar um zerrinho Ah, mó fácil Não, subir eu tô indo mais fácil Ah, mas tipo, tem um negócio que dá um zerrinho Tô com medo dos outros pulando e voltando Igual o outro lá me acertou dando bagulho Na moral Era um freio E agora? Depois aqui é qual? Só pular e abrir o palanqueiro Nossa, o checkpoint tá embaixo do pneuzão ali, né? Tem que dar uma mergulhada aqui Ih, eu vou passar É só controlar, mano Aí, passou, pego Não tem segredo Quero vocês Boa, boa Eu tô em primeiro Boa, tá eu e o GC aqui Ah, galera Esse carro eu não sou fã dele mais não Na moral Ah, GC, foi mal Muito louco Eu não gosto desse carro mais não Sério mesmo Eu tava errando no bagulho do pull E abriu o paraquedas lá Aí na hora que eu passo lá O outro vai e bate no meu carro Aí eu dei um rage cabuloso aqui Só que vocês não viram Deixa o rage, pô Não, você é louco Eu move Quase quebrei a porta do meu quarto aqui, galera Vocês não viram Vamos finalizar o serviço O serviço ficou da hora O serviço ficou da hora Maneirinho Eita, olha o outro fazendo merda aqui Pulando antes Já acaba aqui Já acaba aqui Já acaba aqui Vai, stop, pode ir, stop E o outro vai ganhar na tua frente Tem que pegar a velocidade Tem que pegar a velocidade O GC tá mal rodando ali Ai Vai, vai, vai Antes que o outro vem Vem, vai Antes que o GC Antes que o GC vem Ó o GC, velho O GC dele é um porradão Ó, galera Isso aqui, ó Que eu não peguei a mãe ainda Como faz Ai, ó o outro vindo Batendo no meu carro Ai, vai dar muito ruim aqui Ai, vai dar ruim Vai dar ruim Não Ah, o GC trollou O GC trollou Mas eu não caí Ah, me ajuda aqui Me ajuda aqui, Augusto Por favor Eu não quero fazer isso de novo, não Bate no lado Ah, verdade Tem um pulo Mas eu não consigo pular Vou te ajudar, Diogo Vou te ajudar, Diogo Vou te ajudar, Diogo Ai, você bateu isso aqui No meu carro Ah, não vai dar Vou bater mais O GC vai cair O GC acho que vai O GC acho que vai Pula, o GC Aê, o GC me ajudou Boa, o GC Valeu, mano Vai, pode terminar, Augusto Pode terminar, vai, vai Eu terminei, terminei Beleza, galera Tamo junto O final ficou engraçado ali Eu só fiquei puto na hora lá Mas não deu nada aí, beleza Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Passa no canal do Augusto No top tá na descrição Deixa o like se você gostou E a nós, valeu E fui!